Os ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro falam demais, dão bom dia a cavalo. Realmente, eles se manifestam sobre diversos assuntos, às vezes sem o menor conhecimento de causa. Com relação a isso, eu concordo. O que realmente eu acho importante a sociedade discutir é essa questão da legalização das drogas, discutir isso de uma maneira sensata, equilibrada, madura, seja ela, eu acredito que realmente é no legislativo, que deva se ter... Agora, trazer essa discussão para a sociedade me parece uma coisa positiva, porque as drogas, o tráfico de drogas, influencia a vida de milhões e milhões de brasileiros, principalmente aqueles que vivem nas favelas, que vivem ameaçados pelo tráfico de drogas, das periferias e tudo mais. É importante discutir esse assunto, não só pela essência dele, mas por aqueles que sofrem, que sofrem no seu cotidiano pelo poder exercido pelos traficantes.